Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney e tô aqui pra mais uma aula esperta do Silhouette Studio. Hoje, olha só, eu vou te ensinar a escrever texto em formas diferentes, como esse aqui, dentro da tag, circulando ela toda. Colocar o texto em um formato, seja redondo ou qualquer formato, pode deixar suas criações ainda mais charmosas, né? O nome dessa técnica é Texto em Caminho, porque a gente vai criar realmente um caminho por onde o texto tem que andar. Se você quer aprender, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, né? Pra eu saber mesmo que esse é um tema, é um tipo de conteúdo do seu interesse. E agora, bora pro estúdio. Eu vou começar fazendo um escalope, mas isso você já sabe fazer, porque eu já ensinei num vídeo anterior aqui no canal, e eu vou deixar o link aqui nos cards. Eu vou pintar o meu escalope aqui de marrom, e tirar a cor da borda dele. Depois, eu vou fazer um círculo aqui no centro, mudar a cor da borda pra branco, aumentar a espessura, e colocar como tracejado, pra fazer um charmezinho. Depois, eu vou usar uma imagem do meu pendrive do Foi o Quill. Eu comprei esse pendrive lá na Silhouette Brasil, e eu achei ele o máximo. Ele vem com duzentas imagens, e todas elas feitas com linhas, pra gente conseguir desenhar usando o Foi o Quill. E eu acho que vai servir super direitinho aqui nesse projeto. Eu vou escolher esse cupcake. Aí eu mudo a cor da borda dele pra branco, e aumento aqui um pouquinho a espessura. Agora é só encaixar o cupcake aqui na tag. Agora sim, a gente começa a parte boa da coisa. Pra escrever aqui, seguindo o desenho da tag, eu vou desenhar uma elipse aqui, segurando o shift pra manter a proporção. E depois, com a ferramenta de texto, eu vou escrever a frase que eu quero colocar ali na minha elipse. Que sua Páscoa seja ainda mais doce. Aí a gente vai diminuir o tamanho do texto. Eu vou colocar uma corzinha aqui, pra ficar mais fácil da gente conseguir ver. E a gente vai escolher uma fonte. Fiquei em dúvida aqui, vamos lá, escolhida. A fonte escolhida é só clicar aqui nessa bolinha no canto esquerdo, e arrastar pra beirada da elipse. Olha só, o texto já entrou aqui, e na bolinha a gente consegue escolher onde exatamente ele vai começar. É só ir arrastando ela pra lá e pra cá. Eu vou diminuir mais um tiquinho aqui a fonte, vou colocar em quinze, e centralizar aqui embaixo. Clicando aqui nesse outro botãozinho, a gente consegue afastar ou aproximar a parte escrita do círculo. Mudando aqui a distância inclusive entre as letras. Quando a gente só selecionar aqui esse texto, vai perceber que ele tem uma linha verde em volta. E isso significa que enquanto tá assim, ele ainda é tratado pelo estúdio como um texto. E você consegue então alterar a fonte, o que tá escrito, o tamanho, qualquer propriedade mesmo desse texto. Isso significa também que se a gente, por um acaso, deletar o círculo aqui nessa fase, o texto volta a ser reto na mesma hora, porque a gente apagou o caminho que ele tava. Pra isso não acontecer, a gente vai clicar com o botão direito do mouse sobre o texto e desagrupar. Mas olha só, quando a gente desagrupa, o círculo fica vermelho de novo, ele volta a ser um círculo pra corte, e todo o texto vira imagem. Então só desagrupa quando você tem certeza que não vai mais precisar mexer nas propriedades dele, nem na escrita, nem nada, certo? Agora sim, é só deletar o círculo, e eu vou mudar aqui a cor das letras pra branco, e agrupar tudo. Aí é só posicionar na tag e prontinho. Pra cortar a tag eu vou ainda fazer um deslocamento interno de 0.01 cm, bem pitico mesmo, só pra ter uma linha aqui pra cortar. Aí é só mandar tudo pra silhuete, e se apaixonar pelo resultado. E aí, curtiu mais essa dica? Me conta aqui embaixo nos comentários se você já fazia o texto em caminho desse jeito, ou se você tava curiosa ou curioso pra aprender. E me conta também o que mais que você quer aprender a fazer usando o Silhouette Studio. Agora ó, se a sua Sil já chegou, e você quer aprender todos os segredos pra mexer nela com perfeição, então vem conhecer o curso Silhouette pra iniciantes, em tuti.com.br barra spi. Lá eu ensino tudo e mais um pouco pra quem quer dar os primeiros passos com a Sil e já sair fazendo os primeiros projetos sozinho. Antes de lá, só lembra de dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau.